Bem gente, aqui presente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Zezinho Albuquerque, o deputado federal Antônio Balba, e o governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Nós estamos aqui com o Zezinho Albuquerque e vamos saber com ele sobre esse momento em que ele veio para o casamento da filha da dona Iraldice, Iraldice que Alcântara, que é a prefeita do César. O que você está sentindo nesse momento? O que deseja aí ao casal? Muito satisfeito, Iraldice é uma amiga que eu estou de velhas datas, é uma prefeita que está fazendo um esforço muito grande para cumprir os compromissos de campanha e nós não poderíamos deixar de estar aqui, foi nessa noite, onde ela casa uma filha, que é minha amiga também, por sinal. E dizendo a satisfação de poder estar falando do seu programa, que é bastante ouvido, para toda a região. Gostaria também de lembrar que a Assembleia está numa grande campanha, para que a refinaria comece já no Estado do Ceará. Nós tivemos já reunidos com os prefeitos, todos com os prefeitos que compareceram lá em Tianguá e vamos continuar trabalhando nisso. Agora é preciso que a imprensa, todos que fazem a imprensa aqui na região, todos aqueles que fazem política, todos aqueles que estão recebendo os dados, como a refinaria, policial. O que é que a refinaria representa economicamente, como o Estado do Ceará, e o que é uma refinaria. Então isso é muito importante, eu gostaria de botar 40 recursos para um grande encontro que vai acontecer lá em Fortaleza. Tudo bem, presidente. Com relação à Universidade da Serra da Iviapaba, não tem nenhum perigo dela ficar fora aqui da região de Iviapaba. Muita gente tem questionado isso aqui na nossa região e tem trazido uma certa preocupação para as pessoas. O que o senhor quer dizer é que segurança do senhor lá, os nossos Iviapabanos, que a universidade será aqui? Não, nós estamos trabalhando, essas coisas se trabalham, essas coisas você não pode adiantar, onde é que vai ser tudo. Agora há um grande trabalho, e não tenha dúvida, se trabalhando as coisas acontecem. Quando se trabalha, as coisas acontecem. E a região precisa disso. Isso é um pedido, uma solicitação de várias lideranças, incluindo o prefeito de Andes, de Andes, de Andes e de Iviapaba, a real disso, e todos que estão aqui bem próximos a gente com a gente. Obrigado, presidente. Eu te agradeço a vocês mesmo, um abraço muito grande. Está aí, os ex-fomboquete, o presidente do general, tudo bom? Vou começar aqui também com o Antônio Balma, deputado federal, representante da bancada Cearense, na Câmara da Câmara da Câmara. É um prazer ter uma aqui, a excepção de casamento da filha da prefeita, do Graça, da Bolívia do Rio, como é que o senhor se sente? Que mensagem o senhor deixa para a família e para todos nesse momento? Foi um prazer muito grande participar da deputada da Bahia, da Câmara da Câmara. A gente tem que olhar para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A gente tem que olhar para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A gente tem que olhar para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A gente tem que olhar para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A gente tem que olhar para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A gente tem que olhar 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 para o Brasil.